E em 1972, uma banda inglesa, glam rock, chamada Mutt The Ripple, estava lançando seu quinto álbum E o David Bowie gostou pra caramba daquela rapaziada jovem ali e até fez uma música pra eles Que acabou dando título ao disco Algum tempo depois, o David Bowie também faz a versão deles de All The Young Dudes Passado mais um tempo, em 1990, o Bruce Dickinson estava lançando seu primeiro álbum fora do Iron Maiden Seu primeiro álbum solo, que é chamado de Tattooed Millionaire E esse álbum aí traz uma versão bem curiosa de All The Young Dudes Mr. Ozzy Osbourne lança seu álbum de cover, chamado Undercover Se liga aí All The Young Dudes, carry the news